Fala pessoal, então rapidinho, então só para registrar para vocês, eu esqueci até que dia é hoje, mas enfim, só para registrar então, apesar de ter uma lua ali em cima, ai caramba, gargou no meu olho, essa metade aqui está nublada, aquela metade ali está aberta, mas está aí ó, a primeira chuva do ano oficial, só para registrar para vocês aí então, rapidinho, já o terceiro ano consecutivo então, e último, eu espero que eu esteja registrando isso, então está aí, chão molhado, então a primeira chuva oficial, e vocês podem ver qual é que está né, a metade do céu está nublado, é só essa nuvem aqui ó, e a outra metade ali está limpão, está totalmente limpo, mas é só para registrar para vocês aí então, hoje que eu esqueci a data, mas eu vou botar a data aí na tela para vocês, é a primeira chuva do ano, agora abre a temporada, tá? Então, é isso, só um vídeo de registro para constar o terceiro ano que eu consegui registrar a primeira chuva oficial, teve uma chuva no ano passado, mas foi temporona, até mostrei para vocês e falei, essa chuva não é ainda que vai abrir, foi uma temporona, ó, ele já parou já, acabou de parar, tá? Então, mas agora sim, se começou a chover agora, agora a gente já está em outubro, já está em cela aqui dia de outubro, não sei se é 10, se é 11, se é 12, enfim, eu vou botar a data na tela aí, é a primeira chuva oficial do ano, tá gente? Então, like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha e a nuvem está indo embora, tá? Mas agora, quando começa assim, geralmente, deve ter mais uma chuva semana que vem e aí depois engrena, aí duas, três chuvas por semana, geralmente, beleza? É isso, gente, like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha e é aquilo, continua colaborando aí para dezembro eu estar aí com vocês no BR, beleza? Gente, abração para vocês, fica aí com a chuva e a lua de Israel aí, é o meu último registro de primeira chuva do ano para vocês, tá? É nóis, gente, abraço. Tchau.